E aí família, tudo certo? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje trazendo para vocês, classe mais gameplay da nova SMT OTS-9 Uma das novas armas da temporada 4 A primeira classe é focada para o modo Battle Royale, que é essa aqui Vou mostrar para vocês, coloquei o cano estendido 6.6 polegadas Que me dá mais de 40% de velocidade de projéteis Coloquei a coronha leve YKM, mais 3% de velocidade de corrida O modo multijogador é um modo bem acelerado, bem rápido Coloquei também aqui laser WC tático, menos 20% de expressão de balas ao mirar Empunhadura célula vermelha, menos 15% do atraso entre correr e atirar E coloquei o carregador estendido rápido B Porque tem essa vantagem aqui, menos 30% do tempo de recarga Eu vou perder no tempo de mira, mas eu vi que não influencia tanto assim Mas eu ganho um tempo de recarga que é muito importante no modo multijogador Belezinha? Agora vamos para o modo Battle Royale Eu fiz duas classes A primeira é focada para mira Você abrir a mira, não jogar no hipfire Que é essa aqui, cano VDV reforçado Mais de 25% de alcance de dano Mais 40% de velocidade de projéteis Vou perder na velocidade de movimento E também na velocidade de movimento da mira Mas eu vou compensar isso, vocês vão ver Vou compensar com a coronha leve Que eu tenho mais 10% de velocidade no tempo de mira Também vou compensar aqui com a empunhadura striker Que me dá mais 3% de velocidade de movimento E mais 5% da velocidade de movimento da mira Então vou equalizar Coloquei o carregador estendido grande B E também coloquei a fita aderente resistente Porque tem reação de acerto Isso é muito importante no Battle Royale O time to kill do Battle Royale é diferente Então quando você recebe o tiro do adversário A tua mira tende a subir Tem arma que tem muita reação de acerto E a OTS é uma delas Então colocando isso aqui Diminui bastante a reação de acerto Então a sua mira não vai subir Quando o seu inimigo te acertar Enquanto você está acertando ele Tá bom? Essa é uma classe focada em mira Abrir mira E a outra classe Essa aqui eu não testei no vídeo Mas vocês podem fazer aí Que é uma classe focada para uma terceira pessoa A classe de hipfire Coloquei o cano VDV reforçado Coloquei também aqui mãos leves Coloquei também o laser 5MW-MP Menos 40% de expressão do bala do tiro livre Isso é legal Coloquei também a amperadora célula vermelha Que é atraso entre correr e atirar E o carregador estendido Rápido B Mas caso vocês queiram também Pode colocar o grande B Já que vocês estão utilizando aqui O mão leve Mas se deixar esse aqui O rápido B Você vai nem perceber O reload da arma Então é Hipfire Carrega Hipfire Slida Carrega E assim vai Fica interessante Mas vocês podem fazer também Essa mudança Tá bom? Agora Vamos tentar A arma Na prática Espero que vocês gostem do vídeo Se curtiu o vídeo Não se esqueça de deixar o like Bora lá Valeu Falou E aí Dominação Capture the objectives Enemying taking A We're capturing C Capture Charlie Enemy has Alpha Losing C We lost Charlie Enemy taking Bravo We're capturing We're capturing Dead Like a tsunami I leave nothing in my wake Capture Dave Capture Dave Capture Bravo We're capturing online Ah meleca Jogo do Corinthians Tá maluco Jogo do Corinthians O que pô? We lost A Enemy taking B We captured C O A B online Friendly Shock RC is ready Friendly Shock RC is coming We're capturing We're capturing We're capturing B Losing Charlie We captured Bravo Ah cara Meu Deus Cara Facilei Agora Facilei Pra caramba V E aí E aí E aí E aí E aí E aí We're capturing C. Losing Bravo. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Friendly shocker is ready. We captured Joe and his hostile predator is sling down. Hunter-killer drone deployed. A. Losing C. No, time! Friendly shocker is ready. Wavio online. Friendly shocker is coming. Oh? A. Losing C. We've taken the lead. We captured A. Losing Alpha. A. Losing C. A. Losing C. A. Losing C. A. Losing C. Capture the objectives. We're capturing Alpha. Enemy taking Charlie. We captured Alpha. Enemy has C. We've taken the lead. Enemy taking Bravo. We're capturing C. Losing A. E. Losing马ba. New Av. Friendly shocker is ready. We captured C. Friendly shocker is C is coming. We captured C. Friendly shocker is coming. A gente capturou o B, perdendo o Charlie, o Frennly Shock RC está chegando, estamos capturando o A, perdemos o C, UAV Online, nós capturamos o A, UAV Recon, o Frennly Hunter Killer Drone Deployed, o Frennly Hunter Killer Drone Deployed, o Frennly Hunter Killer Drone Deployed, perdendo o Bravo Ah, fazia um pro DSMT, pô, tá maluco É difícil assim, mano Meu amigo Difícil, hein É isso Oh, meu irmão Uh � UAB recon, ready for deployment Lost Alpha Enemy UAV spotted We're capturing B We're capturing Alpha Losing C Friendly Shock RC is ready They're hurting, keep fighting We captured Alpha Friendly Shock RC is coming We lost our killer drone deployed Be advised, hostile Hunter Killer drone inbound Friendly Shock RC has been destroyed We're capturing C We captured Bravo Be advised, hostile Predator missile inbound Friendly Shock RC is ready Hostile Hunter Killer drone on standby Friendly Shock RC is coming UAB online Friendly Shock RC is ready Deployed We're capturing C Our sentry attack has been destroyed Hunter Killer drone ready for deployment Ah man Bora Bora Alô A bosta baixa Começa Começa sem mim mesmo Aí Vai fazer Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Talvez a gente tem que passar por essas coisas mesmo na vida Do que é E aí Caraca Caraca É porque tu gritou Outra Outra É outra Meu Deus Tem mais uma Pra fechar com chave de ouro Eu vou no mais uma Ah lá Acertei Eu não pôr na cabeça Que é isso, mano caraca vai voltar e vai subir aqui e vai subir e vai subir tá com uma bala só tá é uma só que eu não precisa tá vendo as costas eu falei a mano o bote me deu um bait velho o bote fudo o bote fala isaac crescendo fazer um dia lá vai falar assim e a água é longeão mano opa opa filha da mãe mané alô tá vendo a pessoa em que isso mano tá jogando em primeira pessoa vai então me chamando graças a deus e oi 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 pastor da hora né parece uma joaninha a capa de lé não tem movimento parece uma baratinha eu sou troma né eu falei a do tron eu fiz logo a da DC Caraca, o pessoal veio com arma hitbox Caraca, aquilo tá bonitinho Não cara, o tron não é da Marvel não rapaziada, pelo amor de Deus Vocês também são um Geração Enzo, o tron é da DC Não foi ele que foi o vilão daquele filme lá do Dr. Star Wars Superman? Esse bug aí mano, miserável, esse cara voando infinito aqui em cima O pessoal tá acreditando na minha Não cara, cês tão viajando Cês tão viajando Cês tão viajando Ai mano, quase peguei o malandro ali Pagando em dois pra dizer que não é E aí, caraca, não me acompanha não né, o Tied Por isso que tá pensando nisso, porra Tenta muito Não é Cara, aquele filme de Tom Cruise mano, que tá rolando agora Tô ligado não John Wick Porra meu irmão Na moral mano As vezes você... Se surpreende Cara, isso é muito bom mané Ih, mas falando de John Wick Tem um filme aí Ah, ih, tu nem pegou o bagulho lá comigo mané Tá em HD já Tu nem pegou Nem respondeu, eu cheguei do vídeo Enemy down Vamo pegar, vamo pegar pra assistir Qual é isso? O airdrop está chegando O airdrop está entregando Uhuuu Cara, eu tô querendo assistir, sabe qual filme é meu Deus? O Protetor 3 Ah, é maneiro né? É 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 isso 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 é brinca muito maluco aí cara mas deixa eu te falar uma parada tu tá ligado que na época dos piratex do dvd não sei se tu pegou essa visão aí mas na época dos piratex do dvd tinha o nome de um filme com Tony Jack era o protetor também tá ligado é só que tipo assim só que tipo assim aquele filme não é o nome dele original é outro nome é que aquele que ele protege os elefante lá e tal que ele vai ir atrás de vingar os elefante lá parada aquele filme é muito bom mano mas o nome dele não é eu acho que é um povo do piratex ficou louco na época further collapse expected travel to indicated safe zone eu acho que tá fazendo salseira em ai pessoal essa essa simitê Zinho aqui é boa de oi que o velho a gente é boa para as perda a gente tinha ela mané a gente tinha espertinha ela pequenininha curtinha é o Felipe Neto E o tanks? Não rola o tanks não, Felipe? Cara, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o chat e pode ser isso. Pode. Rapaziada, alguém aí assistiu o Kill 3 já? Se assistiu, o que vocês acharam aí, mano? Queria a opinião de não sei se eu... É de salvar, meu irmão! Tu divou por quê, fiote? Tem um mano aqui. Olha essa arma, galera! Olha essa arma, galera! Olha essa arma, galera! Que bom isso aí, mano! Ai, ai, papai do céu! Ai, tá ruim de salvar, teammate. Tá boa, mano! Tá bem ruim de salvar, rapazão! Aqui eu vou dar cover aqui, tá outro. Falta ação no Kill 3. Ação! Ruim que isso, cara! O caí é 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 o caí. Tá? Dá pra essa arma. Sua é ação. É isso aí... O caí é o caí. Ai eu fico moinssal! E nãoanda com... Eu já sei mais... O caí é o caí é o caí. Agora, Goto, tem um caí. Doceito-tele, Duckro, make-up, coai. Vou andando! Sua espada foi morta. Airdropa foi entregue. Está aqui embaixo. Não está aqui. Não está aqui.